Acabamos de entrar na casa Ele está a dizer que é lá em baixo Podemos ir ver aqui Temos aqui uma porta Agora está a ver Agora está a ver Estou esperando O que eu devo dizer? O que eu devo dizer? O que eu devo dizer? Acho que podem ter chamadas de todos os nomes Mas não sei que língua é aquela O que é isso aí? É ele É ele É o Cone Talker Veja conhecido? Está infectando meus homens Como nós... Silencio Ou morte Poder estar aqui Fique quieto A sua vida depende disso Sit O Parasite O Parasite Infectou a sua banda É É isso É a sua vida Eles entram a boca E se conectam A seus corpos A seus corpos Mimicam a membrana Flauvelmente Ninguém pode dizer a diferença Quando chegando a maturidade Eles Mimicam A exposição A particular A som Trigam A copilação A inicial Larva A dinâmica A espada A espada A escapa Láva A carna A proteína A espada A espada A espada A espada Aleira Que atacam apenas aqueles A que falam Algumas Ou Não apenas Uma Eu não posso dizer qual língua os seus parásitos estão atuindo Mas o silêncio é a melhor maneira de mantê-los de afastar os seus filhos Isso contém uma herba que eles deslizam Ganja, mano Lava já infestou os alveolos No momento, nada pode ser feito Há uma maneira para impedir o deslizamento O que vai impedir a infecção Eu preciso de sua ajuda Ele roubou os que eu saíram Forçou-me a fazer o seu trabalho terrível Skull face Even a country like America Swayes in his wake I could not defy him The fate of the Ne Pies in his hands However Perhaps the Nishia Led you here If my children Have upset the Rojo Of the world Disé As their As their As their Oh It houldens Things Good W Caso B You You Bow Fashion Mas ele é muito velho para riscá-lo de extracção. Coloca o Coat Talker no chão e volta à base. Ele diz que eles são os árbitros de todos os governadores. Desde o time de tarde, ensina-los a palavra de seus inimigos. E aí, enlouca-los na sua terra, destruindo apenas aqueles que falam sua palavra. Ele chama-los seus cidadãos étnicos. Cidadãos étnicos? Isso é o que o Coat Talker faz. E aí, em Zoya, o Diabolo... Boss, ele vai eliminar todas as línguas além do inglês na face da terra. Irónico, não é? Eles nos dão línguas. E agora, eles levam isso. É graças a eles, que o homem primeiro aprendeu a ir. Mas agora, as mãos do seu cidadão voltam. Eles foram... Morbidos... Por um homem lindo. Cheguei. Aola preparada! A gente chegou a um atalho. A gente está abrindo. 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 Eles sabem que você colocou. Vamos ver o que o próximo passo é. A gente está abrindo. De cá, vá. A gente está abrindo. Estou a vir um gato de chip. Parece os gajos do CSGO. Como é que... Como é que aquele acordou? Os tranquilas estão fraquinhos ou o quê? A gente está abrindo. Vamos lá. A gente está abrindo. Sem o meu conhecimento. Se não está abrindo. Se ele morre, a mãe morre com ele. Eu poderia ter feito. Mas os equipos da MIA Intel estão escutados lá também. Bastos. Eles vão pagar por isso. Não. Não. Não é nada com o Day to Die. Sim. Já disseste isso. Meu nome. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Fuck Bora, 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 bora Ok, deixaram-nos ver Esta corrida é muito rápida, não está? Ué, vocês sabem o que é que vai acontecer agora? Vamos ter que rezar para que o gunship não venha, não destrua E até corromper esta extração Eu acho que não é preciso... Ai, até tinham tanques... Abund... Vamos... Vixe Ah vá Tanta coisa Sim, vá Bora Tanta coisa Olha só Tanta coisa E essa é a verdade que você é o melhor, Boss O que você é a única, Boss O único e só... RANKES Vamos lá, Boss. Precisamos parar a epidemia na base da Mãe. Esse velho, Code Talker, ele é a única esperança que temos. Bom, ele capturou ele vivo. Legendary! Não está terminado, Snake. Infelizmente. Mostra. Mostra. Estou a ter aqui uns frame drops. Em um micróbio que esse tipo se carrega. Ele transforma os homens para os homens. Prevendo a reprodução. Um parasito infecta o outro. Mas... Ele não afeta apenas o parasito. Ele altera o host também. A infecção será contenteada. Mas você e os seus homens. Também serão convertidos em Verta. Esse é o preço que você deve pagar. Para recuperar a sua voz. F***. Já temos dois filhos. Os homens. Os homens. Os homens. Infermados. Eles foram forças a servir a ele. Então, roubam a minha pesquisa. Você viu um dos seus veículos? Um. Um. ыхgermos. Um. 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 Sim. Eles são cleansers étnicos, projetados para silenciar aqueles que não se encaixam no mundo do Skull Face. Não podemos permitir que ele tenha tanto poder. Veja sobre os detalhes de missões e vá em breve. Veja só aquelas nuvens. Vamos lá! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Tepe, Eli, o que é o problema? A luta vai te dar de onde, Eli. Descubra, filho, isso não é um jogo. Eli... Não me chamem assim! Eu não sou uma garota, ouvir você? Certo. Acredite. Padre. Acredite-se toco, segundo momento. Acredite. Acredite-se. Para,инг... Acredite. Algum, acerite-se, mas o caso não é tão interessante. Acredite-se. Acredite-se a glória de um atender e de alta moça. Tchau, tchau. Na batalha, eles usam os nomes de Gere. Mas aqui, nós insistimos que eles usam os nomes reales. Mas isso não se sentiu muito bem com Eli. Ou, eu deveria dizer, Nyokaya Mbempe. Ele acha que os garotos estão deixando-nos, os garotos, caminando por eles. Acende o cigarro. Ah, Eli, Eli. Onde é que vais aprender? Onde é que vais aprender? Adem. Adeus. Onde é que vai aprender? 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 Onde é que vai aprender?